Jorge Streit, Fundação Banco do Brasil. O meu relato é um pouco sobre esse trabalho que nós estamos fazendo, que nós habilitamos de redes de redes. O que nós estamos fazendo com isso? Estamos juntando redes que nós chamamos de redes socioprodutivas com as redes da cultura digital. Esse é um esforço que nós estamos fazendo. Ontem mesmo tivemos um debate com cerca de 12 redes que estão atuando no Brasil, muitas delas voltadas para a produção agroecológica, outras trabalhando com agricultores familiares em várias partes do Brasil e que agora começam a se encontrar com redes que têm trabalhado a cultura digital nos centros urbanos em sua maioria e nós estamos vendo como é que essas redes podem cooperar umas com as outras. Nós já estamos vendo uma série de questões, como subir conteúdos de conhecimentos que estão sendo desenvolvidos nessas comunidades pelo Brasil todo a respeito de vários temas, como fazer com que isso penetre nesses espaços de inclusão digital que está acontecendo no Brasil, como utilizar essas redes sociais que hoje são de domínio geral no Brasil, Facebook, Twitter etc. como essas comunidades que estão fazendo produções de vários tipos, como se apropriam da cultura digital e como fazem com que tem domínio de tudo isso que está se passando, principalmente nas redes sociais. Então, esse é um esforço que a Fundação está fazendo, quer dizer, não é uma coisa simples, mas nós acreditamos que vai fazer com que o trabalho nos territórios onde nós estamos, nas regiões, trabalhando com esses produtores do comércio justo, da economia solidária, da agricultura familiar, ganhe outros espaços, quer dizer, vá para os meios urbanos, vá para os meios de comunicação digital, como a gente tenha produções digitais feitas nessas regiões chegando a outros centros, quer dizer, é uma trota muito interessante que está sendo promovida, eu acho que a médio e longo prazo nós vamos ter grandes lucros desse trabalho que está sendo iniciado agora.